Tem Voz. Sua TV Online. Violência. Vítima de latrocínio em fazenda de Ipuan, morre na Santa Casa de Franca. Cícero Antônio de Melo, de 72 anos, foi covardemente agredido com golpes de barra de ferro na cabeça durante um assalto em uma fazenda na reunião de Ipuan, na última sexta-feira, dia 1º de maio. O homem foi socorrido em estado grave para Santa Casa, onde permaneceu internado até domingo, dia 3, mas não existiu os ferimentos. O corpo dele foi encaminhado para o ML, onde passou por necrópsia e depois levado para a cidade de Ipuan, onde residia. Ainda na sexta-feira, a polícia realizou buscas no canavial, onde o assaltante abandonou a caminhonete roubada e fugiu. Horas depois, foi localizado o bandido de 44 anos, o qual foi preso em flagrante, acusado de roubo. E agora poderá responder por latrocínio, roubo seguido de morte.